Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, aquela em que nós passamos a limpo o que aconteceu durante a semana. Neste caso, na segunda semana do mês de junho, que começa dia 8 de junho, segunda-feira, e vai até este domingo, dia 14 de junho. Para isso, estamos utilizando a Folha de São Paulo. Lembrem-se que o nosso jornal já trabalhou com 18 publicações, entre jornais, que foram 3, e revistas, que foram 15. No entanto, em função da pandemia, nós estamos evitando nos deslocarmos e irmos a outra cidade para comprarmos e adquirirmos, é claro, os outros veículos de comunicação. Por isso que a gente está trabalhando somente com a Folha de São Paulo, até porque somos assinantes e a recebemos em nossa residência. Voltando à situação normal, é claro que a gente trará outras opiniões aqui neste canal. Muito bem, então nós vamos começar o trabalho de hoje com a Folha de São Paulo, da segunda-feira, 8 de junho de 2020, edição 33.304, sempre naquele esquema. Primeiro, uma manchete, a principal manchete normalmente é do Brasil, a principal manchete do jornal. E na parte interior, na sessão Mundo, a gente destaca um acontecimento internacional. Vivemos uma semana bastante agitada, com vários protestos, tanto no Brasil quanto no mundo. E vamos começar exatamente com este tema. Milhares protestam contra Bolsonaro em meio à pandemia. Atos em várias cidades também tiveram como pauta o combate ao racismo, que foi despertado pelo assassinato em Mineápolis, nos Estados Unidos, do negro Jorge Freud. Em São Paulo, houve confronto no final, entre aqueles que apoiam o Jair Bolsonaro e aqueles que são contra o seu governo. Na página A8, nós destacamos protestos mais uma vez nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos têm atos pacíficos, Europa registra protestos violentos. Cidades americanas acabam com um toque de recolher e guarda nacional deixa ruas de Washington. A situação está ficando bastante tensa. Estão se derrubando muitas estátuas de pessoas que, embora sejam considerados oficialmente heróis para cidades ou para o país, a revisão histórica está mostrando que estas pessoas, na verdade, praticavam mais atos de selvagerias do que qualquer situação que beirasse os direitos humanos. Na terça-feira, 9 de junho de 2020, nós temos a seguinte manchete. Brasil tem 849 casos de mortes em apenas 24 horas e saltou para 37.312 mortes no total. Consórcio de Veículos de Imprensa, que é um conjunto formado pela Folha, UOL, Estado de São Paulo, Extra, o Globe G1, esse consórcio de veículos de imprensa, que passou a pesquisar os números de mortos de Covid-19 e a divulgar independentemente do governo. mostra ainda que 19.631 casos de coronavírus foram registrados. O Brasil, que no momento passa de 41 mil mortes, está em segundo lugar, acaba de superar o Reino Unido e caminha para os 900 mil contaminados. Na página A10, nós destacamos que o Congresso dos Estados Unidos inicia debate de lei para reformar polícia nos Estados Unidos e para poder punir com mais facilidade estes agentes de segurança quando eles não agem com inteligência. Proposta proíbe táticas de abordagem violenta e facilita a punição dos agentes de segurança pública. Bem, vamos à manchete da quarta-feira. Interior registra mais casos e mortes ao reabrir economia. A Folha de São Paulo, através do consórcio de órgãos de imprensa, vem pesquisando tanto a capital, a região metropolitana e o interior e na medida em que houve uma flexibilização de abertura do comércio quase restrita, inclusive com os shopping centers, os casos de contágio, além de mortes, cresceram muito. Nova onda de infecções afeta as cidades. São Paulo bate recorde de óbitos, mas já vê desaceleração. Na página A10, nós destacamos uma manchete internacional, infelizmente com o enterro do negro George Floyd. George Floyd, cuja morte escancarou racismo da polícia dos Estados Unidos, é enterrado. cerimônia em Houston, no Texas, estado de onde ele viveu a maior parte de sua vida, foi ápice de cinco dias de homenagens públicas à vítima de violência policial. No mesmo dia, em Londres, no Reino Unido, reabre debate ao rever presença de estátuas de racistas, mesmo se estes sujeitos fossem importantes no passado para o desenvolvimento das cidades. É o caso da estátua do comerciante de escravos, Robert Milligan, que é retirado do Museu da Zona Portuária de Londres. Ele que contribuiu com a cidade, contribuiu com o museu, mas ganhava dinheiro traficando vidas. Considerava, inclusive, os negros não mais do que animais. Critério de homenagens a figuras históricas, agora sob ataque, é sempre político. Muito bem, vamos à manchete da Folha de São Paulo, da quinta-feira, 11 de junho, em que comércio reabre na capital e terá de fechar no interior. Mal foi autorizado a abrir no interior do Estado, o aumento de casos de contaminação e de mortes fez com que o Estado tomasse a posição de reverter a abertura, apesar de alguns perfeitos manterem, dizendo que a economia tinha mais importância do que o coronavírus. Na página A11, nós destacamos que onda de racismo, ou melhor, onda de antirracismo cresce e polícia teme guerra de estátuas. Movimento lista 80 alvos do Reino Unido e grupos prometem contra-ataque. Inclusive, a foto da manchete, que foi feita pela Ana Estela de Souza Pinto, foi a estátua de Cristóvão Colombo, em um parque de Boston, nos Estados Unidos, que teve a sua cabeça decepada. Sobrou até para o descobridor da América, acusado de ser tirano e de ter tirado direito dos índios, que eram, evidentemente, os donos nativos de todo o continente. Na sexta-feira, 12 de junho de 2020, o vírus já mata mais do que trânsito no país em um ano. Mortes passam a marca de 40 mil. Mostra consórcio de veículos de imprensa mais do que todas as mortes pelo trânsito, que foi o ano passado, de 39.776. Já na página A10, nós destacamos mais uma queda de estátua de Jefferson Davis, militar que defendia a manutenção da escravidão nos Estados Unidos e que foi derrubada em Richmond, na Virgínia. Ativistas derrubam estátuas confederadas dos Estados Unidos, os confederados que, durante a Guerra da Secessão, defendiam que a escravidão fosse mantida. No sábado, 13 de junho de 2020, a manchete da Folha de São Paulo dizia São Paulo vai testar 44 mil para tentar calibrar reabertura. Prefeitura inicia projeto por amostragem nos 96 distritos da cidade de São Paulo para manter atividade econômica, mas reconhece limitação. Então, ao fazer esses 44 mil testes dentro dos 96 distritos da capital, quer mapear como é que a capital está em termos de mortes e contaminação da Covid-19. Na página A12, nós destacamos uma manchete internacional que diz que estudantes brasileiros que estão na Europa, sobretudo em Portugal, devem voltar ao Brasil graças ao preço da moeda europeia. Pandemia e euro a R$ 6,00 podem levar a êxodo de alunos brasileiros de Portugal. A Universidade de Coimbra sofreu redução de 20% nas candidaturas de estudantes estrangeiros em razão deste aumento do custo de vida. E, por fim, para encerrarmos o trabalho com esta edição, nós estamos com o Jornal de Domingo, 14 de junho de 2020, a edição da Folha 33.310, no seu centésimo ano de circulação, que diz que judiciário vê o Tribunal Superior Eleitoral como alvo de Bolsonaro e Mourão. Vice Hamilton Mourão, que assinou nota com o presidente, afirma que forças se mantêm disciplinadas. Em relação à manchete da área internacional, nós separamos, na página A14, o seguinte acontecimento. Polícia mata homem negro em Atlanta e comissária de polícia renuncia mais uma morte de um negro feito pela polícia de forma violenta. Episódio provoca protestos pela cidade de Atlanta em meio à tensão racial nos Estados Unidos. Então é isto, meus amigos. Com mais esta edição do seu Jornal do Maza, fazendo um resumo da segunda semana de junho, ficamos por aqui. Forte abraço, fiquem bem e até a próxima.